e hoje é terça-feira dia 27 e essa é a galera aqui no lago da concórdia indo para suas casas olha o nosso lado esquerdo é muita gente indo pegar seu trem seu transporte seu metrô estamos o lago da concórdia aqui à direita o ponto de ônibus aqui à nossa esquerda o lago da concórdia olha a quantidade de pessoas circulando por aqui aqui a raja pesteira que vai pra lá até a zona leste aqui os camelôs estrangeiros à direita e toda a extensão do lado da concórdia que tem aqui camelôs também aqui à esquerda muitos camelôs ocupando calçadas no espaço público do pessoal andar esse é o braço hoje 27 de junho